Meu povo, sou um rapazinho que faz hemodiálise, e eu faço hemodiálise já com 7 anos, aí apareceu uma dor na minha perna, foi quando eu caí, aí afetou os dois joelhos, aí criou água, aí só que eu não tô com condições de fazer a personografia de cada joelho, aí eu vim pedir que vocês pudessem me dar uma ajudinha, vocês de bom coração, para que eu voltasse a poder andar, que desse jeito eu não consigo mais andar, tá aqui ó, o papelzinho que o doutor me deu, pra me poder marcar, fui na secretaria, mas botaram aqui, botaram mais um mês pra me procurar, pra me poder fazer ainda na fila de espera. Quem quiser lhe ajudar, como é que faz? Quem quiser me ajudar é só vim procurar o Márcio da Hemodiálise, eu moro no bairro da Grota, ali na Ruan, no doutor Souto Maior. Tchau, tchau.